Olá pessoal eu tô aqui com André Maia aí ele é um biólogo eu tava fazendo um curso aqui aí tá aqui meu certificado vou colocar aqui e aqui tem uma piton que ela é da Ásia eu vou tá pegando ela vai Masha pega não faz nada não vai pra mim pode botar a mão por baixo pegar aqui da caixa vai deixa de ser mole homem é que ela tá viva por isso que ela se mexe pode pegar com a filha o rapaz vai pegar ela é mansa ela é mansinha é mansinha tô ligado é mansinha pode botar a mão aí você vê se é uma piton asiática essa daqui é uma piton asiática vou colocar ela aqui no chão para vocês verem o rapaz me ajudou aqui a pegar ela é uma cobra muito bonita e também tem outras espécies de piton bota lá na caixa isso daqui eu já vou tá colocando na caixa só foi para mostrar ela tá aqui a piton colocar ela aqui na caixa e aí tem uma jibóia aqui arco-íris e essa daqui é é da amazônia ai tem uns mosquitinho da dengue aqui é muito bonita é uma das cobras que eu acho mais bonita essa daqui também é uma espécie de jibóia mas essa daqui a diferença é que ela é coloridona colocar aqui na caixa embaixo e nenhuma jibóia tem um padrão de cor igual a de outra aqui fica aqui dentro não passa força para ir lá não aqui tem um anjo de boia normal essa daqui é bem grande bcc você tem um anjo de boia bcc olha olha pra câmera que rala essa daqui é uma bcc muito grande está um pouquinho maior para ir lá olha ó uma vó ela é muito grande essa daqui deve ter uns 3 metros ou dois Vou pegar ela aqui Essa é a mais mansa de todas Vai para mim, levanta ela aí, bota os dois não Pega direito Ela é tão pesada que a caixa chega e virou Essa daqui é a jiboia Ela é uma cobra construtora Como todas essas outras, não tem veneno Ela mata esmagando E aqui tem uma pitombola Já tem esse nome porque gosta de ficar assim Toda enroladinha, parecendo uma bola Eu vou estar colocando ela de volta no recinto Elas tem um recinto, tá? Elas não vivem aqui nessa caixa Aí tem um recinto de vidro Então galera, aqui Guilherme, o menino do mato Veio aqui, fez o curso Agora já está entendendo de manejo Já sabe como mexer nas serpentes Como mexer nos jacarés Gostou do curso? Gostei Então pronto, se liga aí que o cara promete É fera, viu? Valeu, abraço animal Esse foi o vídeo, tchau